Oi gente, tudo bom? Eu me chamo Inha Nandi e estou trazendo vocês hoje para conhecer a Unishop aqui no Paraguai. Ela fica em Cidade Leste, aqui no centro. Muito fácil de chegar, você vai ver aqui como chega. E aqui tem as roupas das melhores marcas, bolsas, relógios. Você vai se apaixonar por essa loja. Gente, olha que maravilhosa essa jaqueta aqui, masculina da Paula Hofflori. Ela era 149 dólares, agora ela dá 75 dólares. E ela também tem muitas cores bonitas. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Óbvio, tem para todos os gostos. Tem no verde militar, no azul escuro e no preto, que a vermelha vocês já viram, né? Também eles trabalham com a marca da Tommy. Tem bastante jaqueta bonita. Que é um presentão para o seu boy, para o seu pai, para o seu marido. Eles também trabalham com a linha Lacoste. Na parte da Abercrombie também tem todas as jaquetas masculinas, bem bonitas. E também estão todas com desconto. Tem todos os estilos, cores e tamanhos também. A linha da Abercrombie é um pouquinho mais fit, né? E agora a gente vai para outra linha também. Agora eu vou mostrar para vocês a linha completa da Abercrombie, na parte masculina da loja. Olha que linda essa jaqueta aqui. Old school. Tem quebra-vento. Tem as bermudas também. Gente, olha que threshold lindo, maravilhoso da Abercrombie. Está apenas 75 dólares. Tem várias outras cores. Ó. Tem no nude. E no azul. Gente, olha essa jaqueta aqui. Linda, né? Ela está apenas 90 dólares. Ela é impermeável e a térmica também. Vem com capuz e a da Abercrombie. Também tem várias outras cores. E tem óculos Ray-Ban original também. E eles estão saindo por um preço, gente, que você nunca viu na sua vida. 80 dólares. Todos os modelos foram apenas 80 dólares. Vem aqui comigo conferir os modelos que tem, que você vai se apaixonar. Gente, olha que infinidade maravilhosa de bolsas Michael Kors que tem aqui. E elas estão com 30% de desconto. Você não pode perder essa promoção. Um modelo mais lindo que o outro. Porque o que eu mais me apaixonei foi esse. Então você tem que vir aqui, escolher a sua e aproveitar esse desconto. Porque são originais. Você nunca vai encontrar uma bolsa Michael Kors com o preço que tem aqui. Olha aqui. Tem muitos relógios Michael Kors super lindos, femininos. E eles estão com 20% de desconto no valor da etiqueta. As carteiras também. Ó, essa carteira aqui, vou mostrar pra vocês por dentro. Ela tem mais espaço pra guardar. É muito bom esses bolsinhos aqui pra guardar o documento. Essa daqui é a mais simples. Mas também é super linda. Também tem relógio masculino. Eu vou mostrar pra vocês. Masculinos tem da Armani e da Michael Kors. Olha esses daqui da Armani. Eles trabalham com lançamentos de relógio também. As bolsas e os relógios são lançamentos lá fora. E esses daqui são da Michael Kors. Também tem uma coquinha box pro seu boy. Super bonitinhas. Das melhores marcas. Da linha Tome, tem a parte feminina de sapatos e estapatilhas. Olha que bolsas maravilhosas. Vocês não sabem. O melhor de tudo é que elas estão com 50% de desconto também. E também tem mala de viagem. Vou mostrar aqui pra vocês. Super lindas, né? Tem a linha completa da Tome. E elas estão com 50% de desconto também. Mochila, bolsa. E tem essas bolsinhas que são um charme. Quando você quer sair e não quer levar uma bolsa grande, tem muitos modelos bonitos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de fazer esse passeio comigo aqui pelo Unishop hoje. É uma loja de impunidade que só tem produtos originais. E tenho certeza que vocês vão amar. Então, compartilha esse vídeo com suas amigas, com seus amigos, pra eles conhecerem. Que eles não podem perder essa dica. Se inscreva aqui no canal. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri